Beleza galera, o evento abriu aqui, entrei, já abriu esse telão e hoje nós tem 24 horas pra tá pegando esse cabelo de graça Lembrando que é vários cabelos para meninas, então se você tem alguma amiga aí, compartilha pra ela que vai tá ajudando bastante, beleza? Vamos tá dando skip na entra aqui, na real, ok ó, já tem o nome aqui ó, FrioGC Vamos tá indo aqui e pelo jeito nós tem que tá indo aqui ó, beleza? Clicou ali, então já tem a seta meio que levando pra, levando nós pra lá, beleza? Então bora seguir a setinha aqui em cima, beleza? Galera, dê seu like, se inscreve, ativa sua notificação, que vai tá ajudando bastante o canal, beleza? E eu tenho aqui ó, FrioGC, beleza? Esse cabelinho aqui, só que como é que eu complete? Tem que tá completando o minigame, beleza? Só que eu acabei de entrar, eu nem sei como é que é, mas eu vou tá vendo aqui, beleza? Vou tá vendo qual que é o minigame aqui pra nós tá completando, para tá ganhando cabelo de graça Só que aqui tá esse cabelo, provavelmente é esse, mas aqui tá outro, mano E beleza, era só você lá onde tava o cabelo, nossa, era pra eu ter gravado mostrando Mas vamos entrar o cabelo, só você andar reto nele, que você vai tá entrando em um local lá, mano Que você vai tá indo pro minigame, beleza? Tem limite de pessoas aqui, mano, go it aqui Eu não sei o que que tem que fazer, mano, primeira vez aqui Este, F, beleza, W, S, beleza, tem duas teclas aqui embaixo Então vamos lá, beleza? Ah, eu tenho uns controles aqui e tal, vamos dar exit aqui Aí ó, beleza, não tá confiado Ixi, eu acho que eu saí do chão Mas aproveitar que eu voltei aqui, já dá pra tá mostrando pra vocês Deixa eu esquipar esse aqui, essa é aqui dentro, tá vendo? Aqui tem um cabelo, só você seguir reto Que aqui vai tá entrando, e tá vendo? Tem dois de quatro, agora tem quatro Tem que até completar quatro plays pra você tá indo, beleza? E aqui já vai tá saindo em alguns segundos E beleza, já entrando no minigame, vai tá aparecendo um tutorialzinho na sua tela Igual apareceu lá no outro lá Aqui, W, S, D, que é pra PC E pra celular mostra tudo certinho, beleza? Aqui ó, foi esse negócio aqui de controle D, é um negócio ensinando padrão, né? Mas isso aqui é muito padrão demais, beleza? Aí ó, deixa eu tirar aqui E, ah, tem meio que a corridinha... Ah, nossa, mano Tem meio que a corridinha aqui, então eu vou ter que tá completando Vamos tá vendo como é que vai tá sendo isso aqui, ó Beleza? Já estou na frente aqui Caraca, mano, é como se fosse um sub-surf, mano Caraca, que foda, mano Aqui ó, vamos lá, mano Aqui ó, já tem várias coisas aqui Eu vou tá coletando, porque deve ser importante, né, mano? Vamos aqui ó, fui pro outro lado E aí é GG, beleza? Deixa eu ver isso Ah, se eu apertar aí pra frente Ele pula, galera Beleza, mano Pra frente pula Então, pelo jeito, vai ter alguns obstáculos Que não vai precisar tá pulando, beleza? Aqui ó, que nem aqui ó Ah, espaço também pula Eu fiz o teste ali Poderia ter dado errado Mas também pula Ah, beleza Eu vi que tinha outro caminho ali, galera Eu acho que tinha como seguir outro caminho, mano Mas, beleza Vamos tá conseguindo Seguindo nesse aqui E tem meio que uma barrinha enchendo aqui embaixo Ai, ué Eu tinha que virar, mano? Eu... Tem hora que eu não tô entendendo Porque muitas das vezes aqui Ele virou sozinho Ah, galera Na desculpa Você que tem que tá virando Beleza, mano? Beleza Vamos tá indo aqui, ó Pegar esse aqui Beleza Vamos tá catando tudo aqui, ó Beleza Pelo jeito, é só completar o minigame Tem algumas coisas aqui do lado Só que eu não sei muito O que tá significando aquilo, beleza? Vamos tá virando aqui, ó Aí eu virei pro lado Vamos vir aqui Pulei pra cima É, pular Só tem como pular pra cima, né, Shell? Mas é que, ó Beleza Vamos tá indo pelo meio aqui Pegar E aqui tem essa Don't Zone Ei, meu Deus Ah, acho que eu tinha que ir pra baixar, né, mano? Ah, olha aí, ó Setinha pra baixo Setinha pra baixo aqui, ó Você meio que escorrega É muito igual o Subway Surf, tá ligado? E eu bati na rosquinha, beleza? Aí eu tenho que pular sem bater na rosquinha E beleza Vamos tá aqui abogachando aqui, ó Padrãozinho Mano Joguinho interessante, galera Muito bom, mano Muito igual o Subway Surf também, né, mano? Padrão aí Lembrando o link do mapa na descrição Vai tá sendo 5 Cabelo para meninas de graça Se eu não me engano Ai, ai, ai Eu tinha apertado, hein, mano Eu tinha apertado aqui, aí, ó Ah, você pode fazer quantas vezes quiser, mano, ó Hum, caso você perca o timer Se você ficar apertando a setinha pra baixo Que é GG, beleza? Vamos tá indo aqui, ó Sim, Clay Ih, galera Já tá enchendo aqui, mano Vamos tá vendo aí Provavelmente é quando tá enchendo isso aqui Não vai tá conseguindo aí, beleza? Ih, pro jeito nós enche Deixa eu ver Ah, não É só correr Se eu correr que tá ganhando Não é obrigatório coletar Mas é sempre bom tá coletando E ali tem mesmo que Seus pontos máximos ali, né, mano Caralho Aí Ô, meu Deus Quase que eu bato a testa aqui, galerinha Bora virar aqui pro lado Beleza, mano Ó, tem fone aqui Aí, ó Bora descer Vamos pra esquerda Eu gosto de ir pra esquerda aqui, mano Pulou E aí, mano Já encheu aqui Só que Ué Deixa eu ver se eu apertar o F aqui O que que faz Aí, ó Beleza E aí Congratulado E o coletário de 158 Ganhei dois emblemas aqui, mano Agora não vai tá vendo aqui, galera Hora da verdade aqui Se nós ganhamos os itens aqui, beleza? Vamos tá botando pra essa tela aqui, mano Esse aqui é o link do jogo Ó, frio GC Vamos tá vendo aqui Avatar Eu nem sei quais emblemas que eu ganhei Mas provavelmente o cabelo já vai tá aqui É, o cabelo de menino já tá aqui, beleza? E aí Nós ganhamos aqui o primeiro Que é esse daqui, beleza? Aí amanhã vai tá sendo outro Depois ou, depois ou, depois Depois ou, depois Então ativa a certificação Compartilha aí, mano Que eu vou tá ensinando Você tá pegando todos os cabelos de graça, beleza? Então é isso aí Fiquem todos com Deus E fui!